Olá, boa tarde. Terminou agora há pouco o décimo e último debate dos diálogos para Rio mais 20 com o tema Oceanos. Vamos então ao vivo conversar com o repórter Ricardo Carandina que acompanhou o debate e tem as informações. Boa tarde, Carandina. Boa tarde, Renata. Este último diálogo para o desenvolvimento sustentável que teve a participação de debatedores do Canadá, Estados Unidos, Barbados, Brasil, Itália, França, Islândia, Uganda, Sri Lanka e Índia discutiu o tema Oceanos. Esta rodada dos 10 diálogos foi encerrada hoje pelo ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que fez uma avaliação de toda esta rodada. De acordo com o ministro, os diálogos tiveram média de participação de 1.300 participantes por diálogo, que dá aí, portanto, um público de 13 mil pessoas, considerando as 10 plenárias. E somado às 12 mil pessoas que já tinham participado da etapa preliminar, a etapa que ocorreu antes, que foi uma discussão pela internet, já são mais de 20 mil pessoas. As 60 mil pessoas também já tinham votado pela internet nas propostas. O ministro disse que esta já pode ser considerada a maior conferência das Nações Unidas em termos de participação popular. Ele citou, além dos diálogos para o desenvolvimento sustentável, os eventos paralelos que ocorrem aqui no Rio Centro e em outros locais da Rio Mais 20, outros locais de evento da Rio Mais 20 e também a cúpula dos povos. E disse que essa participação popular é muito importante porque com ela e com a democracia participativa é que se vai conseguir avançar nas propostas. Bem, os diálogos para o desenvolvimento sustentável tiraram 30 propostas, 30 recomendações que vão ser encaminhadas aos chefes de Estado e de governo presentes aqui a Rio Mais 20. Essas 30 propostas, 3 de cada, 3 para cada tema, foram escolhidas pelos internautas nessa etapa prévia, aqui nas plenárias, no pavilhão 5 do Rio Centro e também pelos debatedores. Essas propostas, como eu disse, vão ser encaminhadas aos chefes de Estado para a discussão, não necessariamente vão ser adotadas, mas são uma forma de dar voz à sociedade. Renata. Obrigada, Carandina. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento direto daqui do Rio Centro com outras informações sobre a cobertura da Rio Mais 20. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.